Divino Espírito Santo, ilumine-me! Deus se dispõe a perdoar ao pecador arrependido. Atentos à nossa vocação de filhos e filhas seus, tomemos a firme decisão de mudar de vida, expressando-lhe o mesmo apelo do salmista. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Primeiro Livro dos Reis Após a morte de Nabô, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos. Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabô, aonde desceu, para dela tomar posse. Isto lhe dirás, assim fala o Senhor, tu mataste e ainda por cima roubas. E acrescentarás, assim fala o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabô, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias, Afinal, encontraste-me-se, ó meu inimigo? Elias respondeu, Sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça, Varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família, como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Naba e de Baassa, filho de Hayas, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Os da família de Acabe que morreram na cidade serão devorados pelos cães e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes pôs um silício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigido a Elias, o tesbita, nestes termos. Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Palavra do Senhor Salmo 50 Misericórdia, Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena, libertai-me e minha língua exaltará a vossa justiça. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vós tornareis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação A sexta antítese refere-se ao maior dos mandamentos, o amor para com o próximo, já formulado no Levítico. Todavia, no Antigo Testamento, o amor ao próximo limitava-se ao povo de Israel e a aqueles que, de algum modo, tivessem sido integrados nele. Jesus cita também o ódio aos inimigos. Odiarás o teu inimigo. É verdade que esse preceito não estava escrito em qualquer página da Bíblia, mas estava presente nas franjas do judaísmo mais extremista. Em Quim Rã, prescrevia-se o ódio a todos os filhos das trevas. Jesus torna universal o preceito do amor ao próximo. Se assim não fosse, os seus discípulos ficavam ao nível dos publicanos, que por solidariedade estavam unidos e se amavam uns aos outros, ou ao nível dos pagãos. Jesus, apoiando-se num princípio aceito pelos judeus, deve imitar-se o comportamento de Deus. Instaura o princípio do amor universal. Deus não faz distinções. Faz erguer o sol e cair a chuva para todos. Com esta afirmação, Jesus também deita por terra a pretensa preferência e quase exclusividade do amor de Deus para com eles. Oremos. Ó Jesus, Mestre de mansidão, de humildade e de paciência. Ensina-nos a ser como Tu. Dá-nos a graça de reagir à violência com mansidão, ao orgulho com humildade, às aflições com paciência. que saibamos amar com o coração, com os lábios e com as obras, não só os amigos, mas também os inimigos, aqueles que não nos querem bem. Assim seremos, por Tua graça, acolhidos entre os filhos do Pai que está no céu e contado entre os eleitos. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau.